Olá meus amigos do Bar do Giba Olha eu aqui mais uma vez Hoje eu vou apresentar para vocês Esse bourbon Uma garrafinha muito parecida com o nosso conhecido Jack Daniels O nome dele aqui Ivan Williams Eu particularmente Eu tenho a dizer para vocês que eu sou um grande apreciador de bourbon Qual que é a diferença do bourbon e do uísque? O bourbon geralmente Ele é feito com no mínimo 51% de milho Enquanto o uísque ele é feito com centeios Cevadas O uísque escocês não vai milho Vai malte E... Eu gosto, eu gosto do bourbon Muita gente Torce o nariz pro bourbon justamente Pelo fato de ele ter milho E esse Ivan Williams Para falar a verdade Ele tem 73% de milho Tem 12% de centeio E 13% de cevada O resto é só milho É claro né Maturado em barris virgens Igualzinho o concorrente Jack Daniels Barris virgens e totalmente tostados Eles fabricam o barril Queimam por dentro Para que o uísque Alcance essa coloração Bem escurinho E... Vou até colocar um pouquinho aqui para vocês Veria a cor do bourbon Né Essa é uma diferença também que... É... Nos Estados Unidos eles escrevem O uísque Né Que é a diferença do uísque escocês Muito bem É um uísque Da região de Kentucky Tá aqui Kentucky Esse uísque É o segundo Mais vendido No mundo O bourbon né Dentro dos bourbons Ele é o segundo mais vendido No mundo Perdendo para o Jim Beam É... Não é o Jack Daniels não E como eu disse Olha aqui ó Por que que eu gosto do bourbon Ele tem essa coloração Bem escura Pelo fato dele ser Feito com 73% de milho É bem provável que ele tenha aquele Aroma mais adocicado Lembrando caramelo Lembrando baunilha Hum Digamos que ele é um pouco mais Apimentado Do que o Jack Daniels O Jack Daniels Contém 51% exato de milho Mas a diferença do Jack Daniels É que ele passa por uma Por uma filtragem Em uma parede de carvão De 3 metros Então após A maturação Do Jack Daniels Ainda passa por uma filtragem O que dá um sabor um pouco mais suave E mais adocicado No Jack Daniels Enfim Hoje a minha dica É pro Ivan Williams Que coincidentemente Tem o mesmo nome De um dos fundadores Do Twitter Além de ser também O nome Se eu não me engano De um goleiro Dos anos 70 Que eu não me lembro Onde que jogava Mas se vocês pesquisarem Ivan Williams Aí vocês vão achar Muitos nomes parecidos Mas não tem nada a ver Com o criador Dessa preciosidade Aqui do século XVIII Esse whisky aqui Ele é Ele foi fabricado Em 1783 E Tá aí Fica aí a minha dica Pro bar do Giba De hoje E se um dia Vocês quiserem Me servir um bourbon É só me convidar Pessoal Quando a gente Entra no mundo Do bourbon A gente não sai mais Confesso Que no meu paladar Tá Os bourbons São bebidas Muito mais Agradáveis Do que os Whiskies Escocês Mas isto Não é regra Tá É o meu paladar Muita gente Chama bourbon De Querosene Chama bourbon De Acetona Fala que É tipo Uma 51 Dos Estados Unidos Quem dera Né Nossa 51 Fosse assim Não menosprezando É claro A nossa querida Cachaça Temos cachaça Aqui Maravilhosas E Que dá pau Em muito Whisky Escocês Isso eu deranto Para vocês É óbvio São bebidas Diferentes Né E é isso Estamos por aqui Um brinde A todos vocês Do Bar do Giba Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto